Oi gente, você tá me vendo? Que um jeito muito turístico, né? Com esse chapéu, com esse vestido E aqui está o Lucas E aí pessoal, a gente começou agora uma série de vídeos sobre nossa viagem pra Foz do Iguaçu E esse é o Pula Muralha Expedições Todo o meu estilo turístico E isso... É igual, todas as horas, mas sempre o mesmo estilo É, o Lucas sempre a mesma roupa Aparece aqui, vó Ô, tá longe Como é bom, bom, muito bom Minha graça, sempre com a mesma roupa Como é o seu nome? Meu nome é Elzira Elzira, então, graças a Elzira Porque esse é uma viagem É presente de aniversário pra essa moça bonita Muito obrigada Onde a gente vai, vó, agora? Eu não sei, vocês sabem Eu vou com vocês A gente vai pra Paraguai Gente, agora eu estou num monte de Amistad Olha que loucura Tem carro, tem gente Quando eu passei na fronteira Eu tava com meio medo Porque eu não tenho visto pra Paraguai Mas, não tem ninguém pra te parar Mas a paisagem tá bonita, né? E agora eu queria conhecer Shopping China Ou eu falo pra Lucas Que isso eu acho que é um Shopping Chinês Mas ele tem dúvida Vamos conhecer Shopping China Portão Oriental Oi, gente Olha, eu voltei pra China Ok, encontrou uma loja Que vende chinelo chinesa Esse tipo de chinelo é muito comum na China Olha, esse eu tenho na minha casa Olha, gente, agora eu tô vendo de maquiagem Está tudo em chinês, olha Esse é óleo Lábio é Suicuã E óleo é Yanjing Nuevo Xin E esse é Poste Lianhu Ah, Lianhu Ela está estudiando um pouco de Espanhol Você é professor ele? Não Não sou professor de Espanhol Pode ensinar uma palavra em Espanhol de Paraguai? Paraguai? Para ele? Uma palavra local Entendi Ah... Portuño Ele também Chica Linda Chica? Ah... Chica Linda Tá bem? Chica Tá bem? Tentei Graças Cadê a música de verdade? A gente está procurando câmera, mas está difícil, né? Bom, estamos procurando a câmera aqui, está um pouco difícil de achar, estamos procurando a câmera Canon G7X Que pena gente, não achamos a câmera, agora vamos voltar para o Brasil, eu queria voltar de moto, será que tem? Até tem, mas não sei se a vovô vai querer A gente está usando um estabilizador de imagem que aqui é novidade ainda no Paraguai, não é meu amigo? É novidade, muito, muito boa Quer comprar? Ó... Mil reais O louco? Vou comprar uma moto aqui Exemplar único Exemplar, né? Muito bom Bom, chegamos no Brasil de novo, a gente não veio de moto, né Cici? Não, porque é meio perigoso, eu acho, né? Principalmente porque a vovô não quis vir de moto E essa foi nossa viagem ao Paraguai Sensativa Chegamos Agora tem ar condicionado Tchau Tchau Tchau